Olá, todas e todos. Para a produção do filme de 40 anos da Dulce, este é um vídeo tutorial que vai lhe sugerir algumas orientações. Passo 1. Procure o momento silencioso do dia em um lugar bem iluminado da casa para fazer o vídeo, em formato vertical. Lembre-se, não filme na horizontal, na câmera do seu celular deitada, mas sim em pé. Procure um suporte, um tripé ou um familiar que possa segurar a câmera para você. Passo 2. Esteja em uma distância de pelo menos 1,5m ou 2m da câmera, de forma em que você esteja seguro de que sua cintura, até depois da sua cabeça, esteja dentro do quadro da imagem, com um espaço no lado para que você possa mover seus braços. Passo 3. Grave o vídeo de até 30 segundos, onde você faz seu gesto de apoio e solidariedade ao sindicato. Ao fim do vídeo, você pode parabenizar o sindicato pelos seus 40 anos. Parabéns à Dulce! Finaliza o vídeo e envia para o e-mail solicitado. Está no meu escuro? Está no seu estado. Vai vir agora minha nota.